E moradores do bairro Parque de Exposição entraram em contato com a TV Cidade Verde por meio das redes sociais denunciando a situação de calamidade em que se encontra o bairro. Eles denunciam esgoto a céu aberto, falta de limpeza e também de pavimentação. Vamos conferir na reportagem de Júlia Borges e Ítalo Rodrigues. Matagal, lixo, falta de pavimentação, esgota a céu aberto. Todos esses problemas são encontrados na rua Maria Eva da Conceição, no bairro Parque de Exposição. A rua é bastante movimentada, pois nela está a Escola Cívico-Militar Coronel João de Almeida. A população reclama da falta de estrutura. A gente coloca uma farda nos alunos para vir para o colégio, não consegue nem chegar na escola limpo, por causa que aqui é um absurdo a rua, tanto é esgoto, como é terra. Ali na casa do meu filho e a minha nora todo dia tem que lavar, porque não aguenta, é um absurdo. Então não dá para a gente morar num bairro desse jeito, sem ter estrutura, sem nada. Ainda é possível ver o que restou do asfalto no local. Seu Basílio, que mora na rua há quase 30 anos, diz que no período chuvoso a situação piora. O problema não é de hoje. Há quase um ano, nossa equipe esteve no local. Na época, estávamos vivendo um surto de arboviroses e os moradores temiam que o esgoto a céu aberto fosse o local perfeito para a instalação do Aedes aegypti. A situação não é de hoje. Os moradores do bairro Parque de Exposição são obrigados a conviver com esta realidade, a falta de saneamento básico. O esgoto a céu aberto, além do mau cheiro e de atrair insetos e bichos, é o cenário ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e chikungunya. A situação é grave e, além do mau cheiro, vem trazendo risco constante à saúde dos moradores e das crianças. Esse bueiro vaza esgoto constantemente e fica em frente à entrada principal da escola cívico-militar, na parada de ônibus, onde dezenas de crianças embarcam e desembarcam todos os dias. A situação aqui é grave, porque você vê, eu me preocupo mais com essas crianças, com os pais, porque vem toda hora deixar e buscar essa situação, esse saneamento aí. Eu moro um pouquinho ali mais distante, mas mesmo assim prejudica, né? Eu nem passo por aí, eu vou para o CRAS, posto de saúde, eu tenho que andar pela frente, porque aqui não dá para passar. A revolta da população aumenta por ter que pagar por um serviço que não usufrui, já que a taxa de saneamento básico é cobrada todos os meses na conta de água. Acredito que a gente paga algo que a gente nem utiliza. Então, assim, aí vem 40 de esgoto e 40 normal, né? É o mesmo valor que a gente paga da taxa de água, vem da taxa de esgoto. Aí a gente liga lá, reclama e eles não resolvem nada. A nossa equipe de produção entrou em contato com a Prefeitura por meio da Secretaria de Defesa Civil. O secretário João Araújo informou que nos próximos dias, ainda nessa semana, assim que outras obras que estão em curso forem concluídas, uma equipe será destinada ao bairro para realizar a retirada do cano danificado e também realizar a drenagem do esgoto com estrutura de ferro e concreto, para facilitar essa manutenção. Nós procuramos a coordenação de comunicação da Prefeitura para saber sobre o cronograma de pavimentação do município e fomos informados por meio de nota que no último domingo foi retomada a operação asfáltica no município. De acordo com a Prefeitura, a obra havia sido pausada por conta do período chuvoso e com a retomada, um cronograma de execução dessas obras de asfaltamento está sendo organizado e o parque de exposição será contemplado posteriormente com uma malha asfáltica, assim como os outros bairros, o que já está acontecendo com esses outros bairros.